A reunião entre agentes secretos é interrompida por forte tempestade e tira a vida de 4 agentes. Streamer Speed é agredido por torcedor do Manchester City durante o final de campeonato na Inglaterra. Um dos principais criminosos envolvidos em roubo de carro do Rio de Janeiro é encontrado morto. Bíblia é proibida em diversas escolas dos Estados Unidos e colisão entre trens na Índia tira a vida de mais de 280 pessoas. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio. Esse aqui é o Planeta Novo. E se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje, então, a gente tem um absurdo da semana. Hoje eu tô aqui com o Lucas Seca por trás das câmeras. Eu quero saber qual vai ser a meta de like pra hoje, Lucão. Eu acho que hoje uma metazinha boa é um 14.800. 14.800 likes, certo? Qual vai ser a pessoa que tu vai falar mal, já que é domingo? Acho que o Filos é uma boa pessoa que vai falar mal hoje. Por quê? Ah, eu acho que ele anda muito perdido nas leis. Nosso roteirista. É isso. Beleza, fechou. Na quinta posição, a gente vai falar de algo que poderia ser muito bem um filme aí do Bruce Willis, um filme do tipo assim, sobre agentes secretos que agora estão envolvidos em um acidente que acabou com quatro vítimas. Um acidente de uma embarcação que afundou no Lago Maggiore, na divisa entre Itália e Suíça, no dia 28 de maio, acabou tirando a vida de quatro pessoas. De 23 pessoas a bordo, quatro delas perderam a vida no acidente. Uma das vítimas era um ex-agente da Mossad, órgão de espionagem de Israel. Os outros dois eram agentes da inteligência italiana e a quarta vítima era uma mulher russa. Então, gente, a gente tinha ali dois agentes italianos, um de Israel e uma mulher russa que, por enquanto, não foi identificada como um agente nem nada do tipo. Então, só para dar um contexto. O Lago Maggiore está dividido entre Itália e Suíça. Do lado italiano, a gente tem a Lombardia e Piemonte, que é onde tem ali a Juventus, por exemplo, né? Que a galera deve reconhecer do futebol. E no lado Suíça, a gente tem o Canto de Ticino. E ali, muitas empresas produzem tecnologia militar e civil, principalmente na Lombardia. E, por conta disso, então, a Suíça serve como uma espécie de caminho, de rota, para saída para o mundo todo. Então, sai daquela região da Itália, passa pela Suíça e vai para o mundo todo. Então, é comum, por exemplo, a gente ter ali ministros da defesa de vários países, ou então pessoas importantes do tipo e agentes de segurança. Então, é um lugar realmente para acontecer esse tipo de coisa. Por enquanto, não se sabe por que eles estavam por lá. De início, alegaram que poderia ser somente um passeio ao turístico mesmo, né? Mas depois, obviamente, por saberem que eram agentes, desconfiaram que poderia ser uma reunião. E seria uma reunião, então, entre Itália e Israel, certo? E um negócio interessante que o promotor do caso, o Carlos Serino, falou, é que a maioria das pessoas que estavam lá dentro eram agentes. 13 delas eram agentes italianos, 8 eram de Israel, e apenas o capitão do barco, que se chamava Cláudia, e a sua esposa, que era a tal mulher russa que faleceu, né? Não trabalhavam na área de inteligência. Então, todo mundo que estava ali era agente, o que torna ainda mais suspeito. E por que o acidente aconteceu? Foi um ataque ou algo do tipo? Não, na verdade, eles passaram por uma tempestade que foi repentina, não foi prevista, eles não conseguiram prever isso para poder fazer o trajeto, por exemplo. E ali, a gente teve rajadas de vento de até 70 km por hora. Isso tudo contribuiu para que o barco afundasse. O local não era um local tão afastado. Então, tinha embarcações por perto, e essas embarcações ajudaram algumas pessoas que caíram na água. Então, algumas pessoas foram ajudadas por barcos, ou então tiveram que nadar até uma costa que tinha lá por perto. Então, muita gente conseguiu sobreviver dessa forma. Os quatro que morreram, infelizmente, faleceram por afogamento. Só que aqui, entra o papel da mídia de investigar, né? E ver o que foi feito pelas pessoas que sobreviveram. Essa galera que estava lá, todos esses agentes, que provavelmente era algo secreto, né? Já que os caras trabalham ali tudo, né? No segredo. O que eles fizeram depois que eles sobreviveram? Os caras foram tudo correndo para o hospital, quem precisou, já fez ali o que precisava, correu para o hotel, certo? Pegou a mala e fugiu. Todo mundo saiu, cada um para um canto, e ninguém ficou na cidade, cara. Ninguém ficou ali para poder ser entrevistado, ou algo tipo assim. É, bem suspeito isso aí, porque... Ou também, tipo... Faz parte de proteger o cargo, né? É, pode... Tipo, um caso pode chamar muita atenção, até aí eles falam, não, vamos sair daqui, senão... Que nem o cara é agente secreto da Itália. Aí, tipo, falam para ele, ó, se for pego num acidente, tu foge, a gente coloca um civil lá, parecido contigo, que a gente... Entendeu? É, então... E além disso, os caras que eram de Israel estavam ali com um hotel para mais dias, estavam também com um carro alugado e tudo mais, só fugiram, meteram o pé para Milão, e de Milão voltaram para Israel. Então, esse é o lado investigativo na parte de... Do que eles eram, né? De por que eles estavam lá, qual era o sentido daquela reunião e tudo mais. O outro lado é do barco em si estar andando com mais pessoas do que deveria. O barco tinha capacidade para 15 passageiros e estava com 23, então tinha 8 pessoas a mais. E agora o capitão do barco, que sobreviveu, está sendo investigado por possíveis crimes de naufrágio e homicídio culposo. Quando não tem intenção de matar, mas mesmo assim, ainda carrega a culpa. Na quarta posição, a gente vai falar do Speed, o youtuber Speed, que também faz live e tudo mais, né? Que foi agredido na Inglaterra. O streamer influenciador iShowSpeed, mais conhecido como Speed, foi agredido por um torcedor dentro do estádio Wembley, durante a final da FA Cup, que rolava entre Manchester City e Manchester United. Enquanto fazia uma live nas arquibancadas, Speed foi abordado por um torcedor do City. O homem, então, partiu para cima enquanto ele parecia não entender o motivo da confusão. O segurança de Speed interviu rápido e impediu que a confusão continuasse. Então, Speed, que foi famoso também muito por conta do futebol, ele é americano, isso é mais doido, né? O americano não entende nada de bola, então ele via uns bagulhos, falava uns absurdos de futebol lá. Ele via o back, ele falava, esse cara aqui é da onde? Aí ele fala os nomes tudo errados. É engraçado. Romário? Tipo isso, é bem absurdo. É engraçado pra caramba também o conteúdo dele. Ele foi aí no estádio fazer mais uma live, né? Eu acho que ele estava torcendo para o United, né? Porque ele torce para o Cristiano Ronaldo, tal, tal, tal. Então, ele estava lá, talvez por isso, o torcedor do City foi para cima dele. E a gente sabe que em estádio de futebol é a maior concentração de maluco que existe por metro quadrado. E o Speed é meio doido também, né? Tipo, não que ele tenha a provocar, tipo, é culpa dele, mas ele é maluco também, né? Em algum momento, como é a torcida do United, ele já pode ter falado alguma coisa do City muito pesado. Porque é o tipo de humor dele. Então, ele pode ter falado, o cara guardou, foi lá e pum. O que não justifica o cara fazer. Isso que a gente falou. Mas é o local onde você vai encontrar a gente que não liga para o que justifica ou não, porque está certo ou não, que só vai lá e vai meter a mão na tua cara. É, um monte de maluco. Entendeu? Seja onde for. Principalmente na Inglaterra também, porque na Inglaterra tem louco pra caramba, tá ligado? Então, ele foi lá. A segurança dele também pulou em cima do cara igual um tigre, né? Foi absurdo. Foi absurdo pra caramba. E é isso, né, cara? Pô, mas é foda, porque realmente estádio de futebol tá virando um lugar que tu tem medo. De um lugar que, tipo... Não dá pra ir, tipo, torcida mista, por exemplo. Todo mundo misturadinho ali, tá ligado? Parece que não vai dar boa. Até lá, eu fui vendo... Quando eu tava na Copa do Mundo, eu fui ver no Catar, tava tendo Argentina e Arábia Saudita. E aí, a gente ficou numa área que tava mista ali. Tipo, tinha árabe, tinha argentina, tinha tudo. E aí, os árabes comemorando muito porque tá ganhando a Argentina, né? E antes disso, os argentinos estavam comemorando muito. Então, quando os argentinos comemoraram muito, os árabes ficaram putos. falaram, pô, agora a gente tá ganhando, vou comemorar muito. E começaram a dizer, ó... E teve gente, teve gente tretando num cantinho, no outro, tá, tá, tá. Várias briguinhas localizadas, assim. E os caras brigando, sei lá, tipo assim, é um evento gigantesco pra todo mundo ver, tipo, só admirar e tal. Mas não. Tem que brigar. Vamos sair na porrada. Na terceira passão, morre o surfista da Penha, aquele que foi conhecido como, talvez, o maior ladrão de carros do Rio de Janeiro. A polícia militar confirmou na tarde de quarta-feira, dia 31, a morte de Paulo Sérgio Ferreira Pereira, conhecido como surfista da Penha, de 19 anos. Ele era suspeito de ser um dos principais ladrões de carros do Rio de Janeiro. De acordo com as autoridades, a polícia foi acionada depois de uma troca de tiros. Quando a viatura chegou no local, Paulo já estava sem vida e um outro homem baleado. Nenhuma arma foi encontrada no local e ainda há informações de que dois carros pretos passaram por ali atirando em direção ao surfista da Penha e o outro homem. Então, assim, primeiramente, a polícia chegou no local. Quando chegou no local, já tinha ali um baleado e o outro sem vida, certo? Tinha um testemunho de várias pessoas. Mas, por exemplo, as armas não estavam lá. Como que teve tiroteio? A polícia foi acionada por conta de um tiroteio. Como que teve tiroteio se não tinha arma com eles? É bem esquecido. Você entende? Ou tirada a arma deles, que acontece pra caramba também, principalmente no Rio de Janeiro, quando tem uma cena de crime que a galera vê, a galera tira a arma, tira as coisas, tal, tal, tal. Pode ter sido algo do tipo assim. Ou então, ele realmente foi desprevenido numa embocada. Por isso que a polícia está trabalhando com mais de uma hipótese. A primeira que a polícia levantou é de que outros caras que seriam do mesmo lugar que ele mora, da Penha, poderiam ter se irritado com o quanto ele estava expondo a vida dele, porque ele batia no peito e falava que roubava carro, que tinha dinheiro por causa disso, tal, tal. Por conta disso, ele estava chamando muita atenção para o local, que logo poderia ter uma ação para pegar ele e acabar pegando muito mais gente, obviamente. Então, ele poderia ter sido vítima disso aqui. Ou então, ele poderia ter sido vítima de alguém que reagiu a um suposto assalto dele. Ele praticava assalto de carro, ele pôde ter chegado em um carro, tentou assaltar, o cara meteu bala nele e foi embora. Só que, igual a gente falou, o testemunho fala sobre dois carros pretos que passaram atirando contra ele. Então, faz mais sentido com a primeira versão. Por mais que a primeira versão também não explica diretamente porque é só, tipo, meio que um pensamento da polícia. Pô, poderia ser isso. Por enquanto, não tem nada, entendeu? Mas ela, pelo menos, está ligada ao testemunho que tem por enquanto. Vai lembrar que ele estava foragido aí desde março desse ano e já tinha seis passagens criminais por roubo qualificado em um inquérito em andamento desde 2022 por latrocínio, que é quando você rouba e logo em seguida executa a pessoa. Na segunda posição, a gente vai falar sobre a Bíblia que agora virou uma baita polêmica lá no Utah. Um distrito escolar no estado americano de Utah removeu a Bíblia das escolas primárias e secundárias por ter vulgaridade e violência. A mudança aconteceu depois de uma reclamação de um pai que defendeu que a Bíblia do rei Jaime, versão usada pela igreja anglicana, contém material inadequado para crianças. Em 2022, o governo republicano de Utah aprovou uma lei que proíbe livros pornográficos ou indecentes nas escolas. Inclusive, a maioria das obras que foram banidas até agora se referem a temas como orientação sexual e identidade. Então, assim, por que tudo isso está acontecendo no Utah? Uma série de livros que foram produzidos lá para poder falar um pouco mais sobre orientação sexual. O que isso significa? Você fala com crianças de 9, 10 anos sobre o que é o sexo, explicar para elas porque elas vão começar a ouvir sobre isso, vão ver em letra de música, em todo lugar. Elas já devem ter ouvido nessa idade várias vezes e você vai explicar em definitivo o que acontece, os riscos, que existe doença sexualmente transmitível, que existe gente malvada que vai querer abusar sexualmente de você se você... Entendeu? Vai explicar todo tipo de situação. Tanto é que tem muita criança hoje que está reconhecendo que sofre abuso porque o cara fala pô, vem alguém e passa a mão em você dessa forma, o cara pede para você ficar pelado, pede para você pegar lá no pio-pio dele, sabe? A criança fala pô, isso está acontecendo comigo na minha casa e fala com alguém. Eu vi até um caso ontem sobre isso que aconteceu no Brasil, de um menino de 13 anos que falou meu padrasto está me abusando e aí a polícia falou não, o delegado está indo aí na tua casa, entendeu? Tinha uns prints lá. E aí junto disso estavam vindo alguns livros e nos livros falavam sobre todo tipo de orientação sexual. Aí já é diferente, não é sobre a prática do sexo em si, sobre, por exemplo, a reprodução sexual, se você vai, por exemplo, se é o sexo entre um homem e uma mulher que gera um filho, sobre gestação e coisas do tipo, você está falando sobre orientação sexual, que é um outro debate. E aí isso começou a entrar junto e virou polêmico por lá, certo? A base mais sólida de alguns estados é uma galera mais conservadora. Então, essa galera como a maioria começou a protestar e pediu a retirada desses livros. Vamos tirar então os livros que têm qualquer tipo de conteúdo sexual. E não foi só Newtown, a gente teve outros estados como, por exemplo, Texas, Flórida, Missouri, Carolina do Sul, que também seguiram a mesma onda. E nesses estados a defesa basicamente é essa. Vamos defender as crianças de qualquer tipo de item sexual. Beleza. Então, o que fizeram? Uma outra ala, certo? Que é contra, inclusive, isso aqui. Utilizou a própria lei contra essa galera mais conservadora. Porque a galera mais conservadora, obviamente, defende a Bíblia e, obviamente, tem os costumes religiosos e tudo mais que tem que ser respeitado. Agora, eles pediram para tirar a Bíblia porque a Bíblia tem algumas partes que realmente são pesadas. Fala sobre decapitação, fala sobre queima de pessoas, a queima de Sodoma e Gomorra, por exemplo, né? Sobre pai matando filho e tudo mais. Se você for ver, não é um livro que talvez tivesse que ser lido por uma criança, tá ligado? Porque tem um conteúdo pesado. Se é um livro de história daquele jeito, você não deixaria uma pessoa ler. Mas a gente faz uma abertura maior porque é um livro religioso, certo? Com certeza. Só que aí, você segue o mesmo raciocínio, talvez poderia ser utilizado lá para a aula de educação sexual. Você não vai mostrar para criança nada envolvendo sexo, uma letra sexual de uma música, algo do tipo assim. Você vai tentar prevenir ela desse mundo o máximo que você conseguir. Inclusive mantendo ela uma criança, né? Para evitar que ela deixe de ser criança antes do momento certo. Então você vai tentar prevenir ela, mas ao mesmo tempo você tem que conversar com ela. Igual droga. Você vai falar, pô, o meu filho não vai para uma festa com droga, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não vai ter amigo que vai estar envolvido, não vai ter nada. Beleza, você está precavendo ele de usar droga. Mas você tem que falar para ele, pô, existe isso, existe aquilo, existe aquilo outro, eles podem te oferecer isso, podem te oferecer aquilo. Isso aqui vicia demais, se você usar, pode não ter volta, nunca faça isso. Sabe, tipo, ter esse tipo de conversa. Então é doido, porque foi usado um argumento que foi construído por um lado do Estado e o outro lado usou esse argumento agora para tirar a Bíblia. Então talvez até essa lei caia por terra, justamente pelas consequências que ela gerou. E a gente tem outros Estados que são Estados aí mais para a esquerda, certo? O que eles começaram a fazer? Começaram a censurar outros livros, livros que traziam ali conteúdos que normalmente tinham algum tema ou então alguma expressão racista ou algo do tipo assim. ou que ofendia algum tipo de minoria também. E com isso, eu tenho certeza que daqui a pouco a gente vai ter livro de pessoas muito importantes, negros e outras pessoas sendo corrigidos ou então literalmente tirados de venda. E o tiro por lá também vai acabar atingindo eles. Porque é a lei da censura, cara. Quando tu censura os outros num parâmetro moral, uma hora te atinge, porque... É, tu cria abertura para isso, né? É, exato. É meio que isso. Tu cria um parâmetro moral. Eu acho que só pode ser assim o mundo. A partir do momento que só pode ser assim, se você desviar um pouquinho você também vai ser queimado. E você vai queimar muitas pessoas que você talvez goste. Sabe? Tem aquele seu tio que falou uma merda aqui e falou outra ali. Só que tipo, você sabe que ele é legal e que ele, tipo, porra, ele nem tem nada a ver com aquilo que ele está falando, só que tipo, ele falou merda. E você queria parar de falar merda. Mas talvez você não queria que ele se fudesse para você. Você queria que ele aprendesse aquilo ali, tá ligado? Então tipo assim, eu acho que isso tudo aqui faz parte desses movimentos de caça. De um lado para o outro. E você vê que é dos dois lados. Um lado quer acabar com com tal conteúdo, outro lado quer acabar com outro conteúdo e no fim, chega nisso aqui. Agora a Bíblia vai ser retirada de algumas escolas em Utah por conta disso. E vai lembrar que aqueles alunos que já são do ensino médio, que são alunos mais velhos e tudo mais, que podem comprar um conteúdo também mais velho, né? Que já podem assistir, por exemplo, vão poder ler a Bíblia. Quem não pode são os alunos ali até a oitava série. Na primeira posição, a gente vai falar sobre um acidente de trens que aconteceu na Índia e que deixou muita gente sem vida. Quatro vagões do trem Coromandel Express descarregaram no distrito de Balsor, em Odisha, no leste da Índia. Pelo menos 288 pessoas perderam a vida e mais de 800 ficaram feridas, de acordo com a Reuters. As autoridades locais informaram que a colisão aconteceu depois do Coromandel bater de frente com um trem de carga. O Coromandel ia de Calcutá a Chennai e descarrilhou depois da colisão, caindo então na pista oposta. Então esse trem que estava totalmente cheio de pessoas, estava abarrotado de pessoas, bateu em outro trem, um outro trem de carga que não tinha pessoas, descarrilhou e caiu ali então. Já tivemos um primeiro acidente. Depois disso, um outro trem também com pessoas não de carga colidiu justamente ali onde estavam os vagões descarrilhados porque ele invadiu a pista oposta. Então a gente teve um segundo acidente e mais vítimas. De acordo com o The Times da Índia, pelo menos 1.257 passageiros estavam no Coromandel e outros 1.039 estavam viajando no outro trem. E tudo isso pode ter acontecido por causa de um erro humano. Uma pessoa poderia ter causado isso com um erro de sinalização. Meu Deus. Cara, quando dá erro de trem é bizarro, né? É absurdo porque parece que um errinho já... E é um erro muito besta, né? Porque, tipo assim, para pensar, deve ter todo um sistema lá, tem um trilho, vai ter um trem aqui e tem outro aqui. Olha, ele vai vir aqui e vai vir aqui. Tipo assim, um erro desse não dá para entender, se for realmente um erro humano, cara, tem que ter uma punição certa porque... Muita gente, né? Pô, que isso. E não dá para ser um erro de uma pessoa. Também não dá para deixar isso na mão de uma pessoa porque daí a pessoa se estiver mal intencionada ela pode ferrar muito as pessoas. Com certeza. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma como te abordou o tema. Se você curtiu, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar para a gente um tema que você quer por aqui. Tamo junto, valeu a nós. Tchau, 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 tchau.